Eu estou aqui com a Rô da Córdo Marcenaria e hoje nós vamos falar sobre remodelação, não é, Rô? Isso. O que é a remodelação? A remodelação, ela é da mudar o design, na verdade, do teu ambiente. Nós temos feito muito cozinhas, porque no passado, no tempo atrás, o pessoal usava muito aqueles garrafeiros que não se usa mais, usava aquele forno, aquele padrão, não o de embutir, né? Hoje a gente, às vezes, tirando aquele forno, colocando uma máscara, colocando um forno mais moderno. Não arriscava no colorido na cozinha também. Arriscava no colorido. Então, a remodelação, tu consegue usar o mesmo móvel que a pessoa tem, conforme essas fotos que nós estamos olhando, que ficou incrível, não é, Rô? É, ficou. Porque a cozinha era uma cozinha com aquele padrão, parece cerejeira, não é? Isso. Que hoje não está em alta, não é? E vocês, com o mesmo móvel, vocês remodelaram e ainda acrescentaram algumas coisas e tiraram outras que já não estavam atuais. Porque aí, nesse trabalho, por exemplo, nós tiramos a mesa, que ela tinha uma mesa muito grande, que comprometia bastante a circulação, né? Aí nós colocamos uma bancada com menos profundidade. O revestimento ali das vigas, que estava tudo numa madeira, que dá um... Fica meio cansativo, com muita madeira. A gente revestiu tudo com branco. Então, ampliou, fica outra cozinha. Ficou lindo. E se a pessoa quisesse um colorido, poderia ser também. Tranquilo, pode ser também. Vocês trabalham com quantas cores, mais ou menos? Na verdade, a pessoa escolhe, porque a gente... Quando eu... Dependendo das cores, a gente pinta, né? Ah, tá. Então, a gente tem como... Então, a gente tem como... Poderia escolher a cor que eu quiser. E pode escolher a cor que tu quiser, uma cartela de cores e aí a gente faz a cor que tu quiser. Tá, e isso vale pra cozinha, pra dormitório, pra banheiro... Pra home office, pra... Pra tudo, na verdade. Dá aquela atualizada, não é? No design do móvel que tu já tem. Porque quando o móvel é muito bom, muitas vezes não vale a pena a gente se desfazer, não é? É, e sim, tu pode utilizar a estrutura e a cozinha, assim, o mágico em função da pedra também, né? Porque a pedra é um investimento mais alto. E a gente consegue fazer tudo sem precisar trocar, né? Não, maravilhoso o trabalho da Corba. É incrível. Tanto fazer do zero o móvel, quanto fazer essa remodelação. A gente quis falar hoje da remodelação, porque... É uma maneira muito prática e econômica da gente deixar a casa atualizada, bonita, moderna, não é? Isso leva quanto tempo, por exemplo? Eu te contrato hoje pra tu fazer a remodelação na minha cozinha. Quando é que tu vai fazer pra mim? A remodelação, normalmente, a gente faz meio tudo. Quando é só troca de portas, alguma coisa assim. É rápido. Muito rápido. E outra coisa, e se eu quiser modernizar as ferragens também, é possível? Também é possível. Não, gente, a Corba é demais. E você tá esperando o quê pra deixar a sua casa? De lindo, de linda, pra receber as pessoas que você ama. E pra você mesmo, não é? Afinal, a casa, quando a gente olha pra nossa casa, é uma maneira da gente ver o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço diário, não é? Porque a gente acaba investindo na casa. Então, é tão bom a gente ver tudo bonito. Isso é um banho de autoestima, né? Sim, é outro. Chegar na sua casa, né? E ela tem o teu jeito. Quem sabe, ao invés da gente pagar uma terapia, a gente arruma a casa, não é? É verdade. E claro que com a Corba Marcenaria, que com a Corba Marcenaria você encontra o melhor preço, rapidez, comprometimento e a rua que vai junto e surpreendente pra gente.